Aí a seleção brasileira, o goleiro Dida número 1, Cafô número 2, Antônio Carlos 3, Chayde 4, Roberto Carlos meia dúzia, Emerson número 5, Van Peta 8, Rivaldo 10, Roberto 11, Ronaldinho Gaúcho número 7 e Ronaldinho com a número 9, o técnico Vandalei Luxemburgo, Argentina vem a campo assim, Bonano goleiro 1, 4 vivas, 2 Ayala meia dúzia Samuel, 8 Zanetti, 5 Redondo, 3 Sorim, 10 Ortega, 11 Verón, 9 Crespo, 22 Gonçalves, o técnico é Marcelo Bielsa. Já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera, já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera, deste Brasil e Argentina, autoriza o atro, rola a bola em Porto Alegre, aí Chayde, que é da terra, joga no Grêmio, a tentativa de Zé Roberto, ele que ficou praticamente fora do jogo, parece vir com vontade, o Brasil tenta partir para cima lá no início do jogo. Este é Sorim. Veja que o Ronaldinho Gaúcho foi para cima do Verón, aí o Ronaldinho Gaúcho, ele pega na bola a primeira vez, a galera gosta, foi para cima do Sorim, abre um espaço, capricha garoto, botou para o Ronaldinho, bateu para o gol, não vale mais nada. Mas está chegando o time brasileiro, veio buscar, olha que ele parte, o Ronaldinho parte lá pelo meio, no momento do lançamento, agora, Arnaldo César Coelho. Impedido, pouca coisa na frente, mas no momento que o Ronaldinho toca na bola, que a regra é clara, o momento do passe é o que se caracteriza o impedimento. E vem com o Gonzalez, com o perigo, no meio para a Ortega, fez a fita, bateu para o gol, jogou para fora, vai ser um grande jogo, amigo. O Brasil de lá, ele reclamou, porque o Gonzalez deu um bico na bola depois da falta marcada, isso o Ronaldinho, para cima deles, pé esquerdo, bateu para o gol. O Ronaldo cai para fazer a defesa, a bola sai. Está fim de jogo, o Ronaldinho, ele me dizia, me vaiaram ontem no treino, no jogo vão me aplaudir. Está fim de jogo, o Ronaldinho. Religiosa, política, afetiva, familiar. Aí vem o Ronaldinho lá pela esquerda, o Vivas em cima dele, está fim de jogo, o Ronaldinho. Outra vez a fita, para ali ele fundo, cortou para dentro, lindo lance, para Rivaldo, cruzamento, mergulha. Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cruza, Rivaldo mergulha, e o Ronaldinho está afim de agrebentar com o jogo, Falcão. Eu acho que é a segunda janelinha que ele dá, mete a bola no meio das pernas desse jogador aí, repare. Ele está posicionando bem, eu gosto do Rivaldo, a disposição do Rivaldo, principalmente quando ele sai para a esquerda, porque aí ele tira o redondo do meio e sobra mais espaço para o Rivaldo. Aí veja, a malandragem do time argentino, a demora na reposição da bola em jogo. É um jogo canto. Roberto Carlos partiu lá na esquerda, parte o lançamento. É bom. Zé Roberto vem pelo meio e bate direto. Bate para fora, chegou certo, tinha que bater para o gol mesmo. O jovem Oscar Ruiz, apto colombiano. Vampeta. Bom lançamento. Capricha, Ronaldinho Gaúcho. Agora só para lá dentro, pé direito, bateu, tocou no goleiro e insiste o Brasil, olha o gol. Gol! Não está valendo não. Não está valendo não. Calma, porque o Ronaldinho Gaúcho não tem nada, aí não houve nada. A bola vai ser lançada, vamos lá, solta. Aí está ok. É na finalização. Vamos ver. Preocupação talvez do Bandeira Gaúcho e não ajudar o Brasil. Bateu para o gol, soltou o goleiro. Sobrou ali para o Rivaldo. O que ele pode ter marcado aí, Arnaldo César? O Rivaldo daí bate muitíssimo bem na bola. Ronaldinho de pé direito, o Rivaldo de pé esquerdo. É um bom momento para o Brasil. Partiu o Rivaldo, cobrou. Foi nela, Bonano. Fez a defesa e meteu para fora. Começa a trabalhar muito e trabalhar bem. O goleiro Bonano, da seleção da Argentina. O goleiro Bonano, olhou para o juiz, o juiz fez sinal. Ele foi na do juiz. Vem chegando o Brasil, Rivaldo arriscou, bateu para o gol. Ela passa à esquerda do gol de Bonano. É apenas tiro de meta. Essa nem vi falta não, Arnaldo. Ele inventou essa falta. Foi ao contrário, foi falta do jogador brasileiro. Aí vem o Brasil tocando. Antônio Carlos botou na frente para Zé Roberto de Calcanhar. Para Ronaldinho, saiu do lance. Que linda jogada. Agora de bicicleta, outra linda defesa do Bonano. Esse é o futebol brasileiro. O Zé Roberto de Calcanhar. Ronaldinho sai da bola. Olha que bonito. Antônio Carlos para Zé Roberto de Calcanhar. Para Ronaldinho, para Rivaldo Bonano. Salva na primeira. Olha a bicicleta. Aí o Zanetti. Roberto vem por baixo. Cafu faz o corte. Perigo contra o Brasil. Gonzalez bateu. Rivaldo de doleu. Ela passou. É só tiro de meta. Ronaldinho. Rivaldo Zé Roberto. Ronaldinho Gaúcho caprichou. Bateu o Bonano. Antônio Carlos estava em cima. Quando ele se... O chão já vem a marcação em cima dele. Ele usa o corpo. Ronaldinho vem buscar. Driblar e se perder é perigoso. Ele leva vantagem em cima do Gonzalez. Partiu o Ronaldinho. Vai buscar jogada com o Ronaldinho Gaúcho. Fez a proteção. Bonito lance para o Ronaldinho. Partiu na frente. Insiste o Brasil. O Zé Roberto tenta o toque. A chance. Capricha garoto. Pé direito para fora. Não valia mais nada. Aquela do gol. E tinha mais de seis argentinos ali no meio. Vem a velocidade, raciocínio e a técnica dos dois jogadores. Aí Vampeta. Sai bem do lance. Toca para o Zé Roberto. Devolução para a Vampeta. Para o Ronaldinho Gaúcho. Tenta o lance. Partiu o Vampeta. Chegou o Rivaldo. Driblou. Botou na frente. Bateu. Gol. É do Brasil. Brasil. O Vampeta e o Zé Roberto para não queimar os dois. Deu uma dura nos dois. E eles estão bem no jogo todos os dois. Tanto o Vampeta quanto o Zé Roberto. E lá vai o Roberto Carlos. Rivaldo fica esperando o cruzamento. Vem para ele. Vem forte. Passou o Rivaldo. Gol. É do Brasil. 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 2 para o Brasil. 0 para a Argentina. Ronaldinho Gaúcho. Capricha Ronaldinho. Pé direito. Bateu. Bonano. Salva a Argentina. Era o terceiro gol brasileiro. Lá vem Ronaldinho Gaúcho. Chegou batendo. O juiz paralisa e diz que não vale nada porque ele tinha cometido a falta. Vamos ver tudo isso no show do intervalo. Verão no cruzamento. Quem é que sobe? Scheid. Gol. Da Argentina. Marcou bobeira a defesa brasileira. O Ajala chegou. No lugar de Gonzalez. Isso. Ele fica com o Gallardo. E Ajala fazendo o gol no último lance do primeiro tempo na seleção da Argentina. Vem o Zé Roberto. Bota para frente. Lá vem o Brasil. Faz abertura. Aí recebe Rivaldo. Ronaldinho na área. Ronaldinho Gaúcho também. Roberto Carlos vai passar. Ele toca de calcanhar. Roberto bonito para Rivaldo. Esse é o futebol brasileiro. Olha o cruzamento. O Mergura passa por Roberto. E cometendo a falta do princípio. Neste segundo tempo. Rivaldo de calcanhar. Roberto de calcanhar. Rivaldo para a área. O Zé. Emerson chega bem. Ronaldinho no meio de dois. Levou vantagem. Ele tem Rivaldo. Vai para o lance individual. Abriu espaço. Pé direito. Bateu. A bola estava desequilibrada. A bola subiu demais. Ele pegou por baixo. Certo. Vou dizer que o Zé Roberto foi tão mal e veio tão bem hoje. Ronaldinho Gaúcho. Pé direito. Bateu no capricho. Bola. Não solta. Ele busca o contato ali no meio com o Rivaldo. Ficou meio na fogueira. Protege o Rivaldo. Recebe. Domina. Limpa. Faz o giro e começa tudo outra vez lá atrás. A galera gosta. Bateu o Antônio Carlos. Ele gosta de sair para o jogo de vez em quando. Faz a enfiada para o Ronaldinho Gaúcho. Daí para o Ronaldinho. Os dois vão tentar a tabela. Partiu o Ronaldinho no meio de quatro. E o Simeone que nunca se deu bem com o Ronaldinho quando jogavam juntos no Internacional de Milão. Já por trás deu a primeira ali no Ronaldinho. A menina está correta. Os jogadores não foram onde ele queria. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Partiu o Rivaldo. Perna esquerda. Bateu. O Bonano ficou só olhando. Ficou pregado no chão o Bonano. A bola passou. Reveja aí por outro ângulo. Com a bola passa ali a direita. Tirando tinta ali. Da trave direita. Por outro ângulo. Detalhe o Rivaldo torcendo. Olhando. Olha a reação do Rivaldo. Ele esperava ali o gol. O Ronaldinho. Aí a Argentina vem chegando. Dois a um Brasil. Deixaram. Partiu o Zanetti. Ele bate. Deida cai bem para pegar. Ao fundo a voz do Luxemburgo orientando. Botou para correr para o Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho. Essa é do jeito que você gosta, Ronaldinho. É um só. Só tem um pela frente. Partiu o Ronaldinho. Tentou a finta. Perna esquerda. Bateu o prançado. Olha a chão. Saiu o gol. É do Brasil. Ronaldinho tentou o lance. Ficou preso na marcação. Jingou para lá. Para cá. Bateu em cima do Ayala. A sobra para Rivaldo. Ele não perdoa. Bate de perna esquerda e sai para o abraço. Terceiro gol de Rivaldo no jogo. Três para o Brasil. Um para a Argentina. E aí vai jogar no contra-ataque como está acontecendo agora. Lá vem o Ronaldinho de novo. Vai para cima da marcação do Ayala. Vai tentar mais uma vez. Lá vem o Ronaldinho. Abriu o espaço. Bateu de pé direito. O Bonano faz a defesa. Ele podia ter chegado um pouquinho mais. Porque já tinha feito a finta em cima do Ayala. Falcão, como é que fica essa Argentina? Que joga com três zagueiros e um volante. Agora tira um zagueiro para botar um homem que vai para frente. A galera quer mais. Partiu o Rivaldo. Tem o Ronaldinho. Botou na frente para ele. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira do outro lado agora do Altemir Hausman. Marcando o impedimento do Ronaldinho. Arnaldo César Coelho. Pensa que no momento do passe ele está na mesma linha do zagueiro. Que está na meia lua. Portanto não houve impedimento. Errou o bandeira. Primeiro lançamento. Para o Saí. Bateu o cruzado. Quem é que chega no Brasil? Não chegou ninguém. O juiz paralisa para marcar a jogada perigosa da entrada do Cafu. Outra vez o cruzamento dentro da área. Ninguém foi. O Saí fica reclamando o Ronaldinho. Autoriza o Oscar Ruiz. Bola rolada. Mais para trás. Veio de trás. Simeone para bater. Pé direito. Bateu. Loo. Para forçar o pênalti. E o Brasil tem que aproveitar o contra-ataque. Partiu o rival do homem do jogo. Lá vem ele. Partiu o Ronaldinho. Essa posição legal. Ronaldinho. Botou na frente de pé. Esquendo. Bateu. Gol. Egoniada do Brasil. Brasil. O Ronaldinho. Finalmente deixou dele uma bomba de esquerda para cima do Bonano. Aos 37 e 30 do segundo tempo. Um. Dois. Três. Enfim. O Ronaldinho é jogador que consegue com esse gol. Mostra. Vai lá Galvão. E tem mais. Capricha a rival. Dribor goleiro. Tocou o abuso. Lançamento. A Argentina tenta a bola tocada para trás. Quem é que chega no Brasil? Bateu para o gol. Peloadida. Cai bonito e pega. Olha o lançamento. Outra vez a Argentina chega com um perigo no finalzinho. O Ortega. Aí ele é perigoso. Pode até tentar cavar um pênalti. Olha como ele livra. Toca para o meio. Vem a marcação. O Ortega bateu. Gol. Da Argentina. Ortega no belíssimo lance. O golaço do Ortega. Para cima do chá. O chá e descora de cabeça. Rivaldo ajeita no peito. Faz a finta. Faz a proteção. Ainda ele. Jogou em cima no juninho. Protege. Recupera o Brasil. Aí Rivaldo. Vai sair do contra-ataque. Lá vai Rivaldo. Resolver sozinho. Botou para correr. Ele já fez três gols. Aí Rivaldo. Deixa mais atrás para Juninho. Vai completar um clássico difícil comer o Brasil. O argentino. Vai lá Galvão. Lá vem o Pochettino. Bateu por um gol. Capricha a Dida. Isso. A torcida vai à Argentina. Uma grande vitória brasileira. 4x2. Roberto Carlos deixou passar. Pode ter sido o último lance do jogo. Ficamos por conta de Oscar Ruiz. Na soma dos resultados. 2x0. 4x2. Que daria 4x4. Mas muito mais contundente essa vitória. Goleada brasileira. 4 para o Brasil. 2 para a Argentina. Emerson Leão. O torcedor. Uma festa. Jornada brasileira. 4x4. Doce. 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 Doce.